Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os ais são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este, este meu coração Vivo de vida perdida Quem lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que eu não comando Vives perdido entre a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para, deixa de bater Se não sabes onde vais Porque teimas em correr Eu não te acompanho mais A intensão Saindo Surpreendo Entender Que estranha A intensão A intensão Autbangunitada A intensão A intensão A intensão Obrigado.